Pelo patrimônio imaterial da cidade, a autoria do vereador Teódulo, que não está aqui mais conosco, aprovado pelos senhores vereadores. Assim como nós temos o carnaval, as festas juninas, a tradicional semana santa da cidade de Caxias, nós precisamos planejar a nossa cidade, pensar a nossa cidade para os próximos 10 anos. Uma cidade histórica, uma cidade que tem um potencial turístico fora do comum. E este conselho tem a missão, senhor prefeito municipal, de nos ajudar com ideias. Precisamos fazer a rota turística rural do município de Caxias, incluindo o Engenho d'Água, incluindo as Cachoeiras da Primavera, incluindo o setor turístico de Nazaré do Brunos, o Mucambo também com a Lagoa Azul e de tantos outros povoados que a gente pode potencializar. E aqui nós temos os vereadores de São João do Sota também, e dizer que nós precisamos fazer parcerias, porque na rota de Caxias a São João do Sota, lá na Fazenda da Silvana, nós temos as pinturas rupestres, gente. Olha, o Brasil nem sabe disso, que aqui tão pertinho da gente a gente tem pinturas rupestres, e nós precisamos potencializar essa rota turística da nossa região. Dizer para vocês da importância, o prefeito já determinou, todas as vezes que nós sentamos, ele nos cobra, disse, vou passar para o conselho para a gente poder criar isso juntos. O guia turístico da cidade de Caxias, fazendo com que o nosso turista, ao descer da rodoviária, possa receber logo no guichê o guia turístico, mostrando a potencialidade da cidade. Lá no hotel do meu amigo, dono do hotel, Nilton César, quando chegar lá o nosso povo, lá de fora, lá o recepcionista entrega, onde são as churrascarias da cidade, aonde está aqui os hotéis, aonde está aqui as festividades. E é essa a missão do nosso conselho do turismo, que foi premiado ano passado, teve um reconhecimento a nível nacional pela capacidade e o empenho do prefeito Flávio Gentil em trazer para Caxias o mirante da balaiada e tanto os outros pontos turísticos que revitalizaram a cidade de Caxias. Parabéns a todos os senhores e as senhoras conselheiros e conselheiras que hoje tomam posse e que vão ficar aí sob o comando da nossa querida turismóloga, que é a Luciana Bezerra, que tem um amor tão grande por esta cidade e que ajuda a divulgar para todo mundo a cidade de Caxias com as suas curiosidades. E eu passo a palavra ao senhor prefeito municipal, que com certeza está muito feliz também com esse momento turístico na nossa cidade. Obrigado.